Vamos começar falando sobre política, porque a equipe de transição vai ser definida na segunda-feira, depois da reunião entre o presidente eleito Lula e o vice-geral do Alckmin. E entre os nomes que devem compor esse time estão Pércio Arida e André Lara Rezende, dois dos economistas que criaram o Plano Real e que já apoiaram Lula durante a campanha. Juliana Lopes vem conversar com a gente e traz todas as informações sobre essa apuração. Ju, boa tarde, bem-vinda. Oi, Muriel, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. A gente lembra, esses convites foram feitos pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. É uma informação que foi adiantada pelo jornal Folha de São Paulo e foi confirmada pela nossa analista Raquel Landim. Para a gente ter uma ideia, então, dos perfis desses que serão os coordenadores dos assuntos econômicos dentro da equipe de transição, André Lara Rezende é um dos formuladores do Plano Real e ele divulgou, declarou o voto em Lula no primeiro turno das eleições. Pércio Arida também é considerado um dos pais do Plano Real, ele já foi presidente do BNDES e do Banco Central. E Guilherme Mello, por sua vez, é professor da Unicamp e esteve à frente dos pontos econômicos dentro do plano de governo que foi construído para a campanha de Lula. Fontes que são ligadas a Lara Rezende e a Guilherme Mello confirmaram essa sondagem e também a confirmação deles, de que eles vão realmente participar da equipe de transição. Arida ainda é uma dúvida, mas a expectativa é grande em relação a esse convite, para que ele aceite esse convite. A escolha, a gente lembra, faz parte de uma estratégia do PT que está sendo declarada nos últimos dias de escolher pessoas fora do partido para compor essa equipe de transição e já uma indicação do que pode acontecer com a escolha dos nomes para os ministérios. A gente lembra, a equipe de transição começa a funcionar a partir da próxima segunda-feira, é quando a gente tem uma expectativa para o anúncio dos restantes, do restante dos nomes. São 50 nomes ao todo dentro da equipe com o coordenador, que é Geraldo Alckmin, e esses nomes estão sendo todos discutidos ao longo dos últimos dias e nesse fim de semana especificamente. Uma parte, inclusive, dessas cadeiras serão cedidas, serão dadas a representantes de partidos, que serão os coordenadores políticos dentro da equipe de transição, inclusive para assuntos específicos, economia, meio ambiente, enfim, todos esses nomes estão sendo confirmados, eles precisam todos da bênção de Geraldo Alckmin. A expectativa é de uma reunião amanhã em São Paulo para discutir o desenho da equipe de transição e ele também será apresentado a Lula na próxima segunda-feira. É com vocês. Obrigada, Ju. Expectativa muito grande, é um processo de transição que começou, então, Geraldo Alckmin deu pontapé inicial em torno de quarta a quinta-feira, só se fala nisso, esse processo de transição entre o governo atual e o governo eleito.